Perdido na noite Da minha tristeza Vivendo a incertezas De dias cruéis Pensava na vida Sofri e chorava Porque eu andava Com os impérios Foi quando eu pensei Na realidade E tive vontade De alcançar a luz Voltei depressa E em largos passos Lancei-me nos braços Do Senhor Jesus Eu tinha amigos Que comigo andavam E me incentivavam Nos caminhos Tinha fama e glória Nesta vida Nesta vida minha Quase tudo eu tinha Só não tinha Deus Só não tinha Deus E em largos passos Lancei-me nos braços Do Senhor Jesus 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 Amém Tinha Quase tudo of Koh